Olá meninas, tudo bem? Tô com a mesma maquiagem sim do vídeo anterior Só mudei o batom pra vocês verem o resultado dessa maquiagem Com um batom um pouco mais forte E pra poder mudar um pouquinho também Até porque só apareço de batom nude por aqui E eu sei que vocês gostam quando apareço com um batomzinho mais vibrante E esse batom aqui é uma misturinha Batom Mary Stewart da Alice Brankela Com batom número 41 metálico da Latika Misturei, continuou pigmentado Mas ficou um pouco mais opaco E aproveitei pra gravar esse vídeo Porque eu sei que muitas estão querendo que eu compartilhe Principalmente quem segue lá no Instagram No Instagram e Snapchat Que eu gravei alguns videozinhos mostrando No decorrer de alguns dias, algumas comprinhas Então eu sei que vocês gostam quando fica gravado aqui no Youtube Que assim vocês conseguem ver a referência E o detalhe dos produtos No último vídeo de comprinhas eu falei que não Nem tão cedo compraria mais nada nesse ano Gente, não tem como, é muita novidade de beleza E muitas de vocês sempre deixam nos comentários Sugestões de resenha de alguns produtos E eu não resisto, eu não encontro, eu compro Então eu vou atrás mesmo pra poder testar e compartilhar com vocês Eu vou começar compartilhando com vocês os produtinhos Que eu comprei na feira Hair Beauty Já tem duas semanas Inclusive alguns eu já tô até usando nos vídeos Um stand que vendia produtos da Kiss New York Vult, de várias marcas Aí eu vi essa esponjinha aqui A esponja gota da Kiss RK by Kiss E ela custou apenas 15 reais Essa marca lançou vários formatos Mas eu optei por essa daqui pra poder conhecer Passei por um stand de pincéis Que tava vendendo todos os tipos e formatos De pincéis que vocês imaginem Eu já até usei, mas eu vou mostrar pra vocês assim mesmo Eu guardei essa colinha pra mostrar a marca Instagram e site Eu vou deixar aqui na legenda Pretty do Brasil Que vende muitos pincéis, muitos E eu achei as cerdas muito macias Eu comprei um pra blush E pra esfumar também Olha como as cerdas são macias e suaves E eu gostei muito Então esse aqui foi 15, esse maior E esse daqui foi 10 reais Eu achei o preço aqui Passei por um stand que tava vendendo muitos produtos da Ruby Rose Infelizmente eu não encontrei o iluminador da Ruby Rose Mas eu tava bem curiosa com esses blushes aqui Blushes opacos Comprei o B2 E eu paguei 10 reais nesse blush Gente, com a embalagem branca Ele é um coral com fundo pêssego Já até compartilhei no vídeo lá no Instagram E gente, é muito macio E ele é bem pigmentado E eu gostei muito desse tom Esse tom deu um arzinho de saúde, sabe? Ficou aquela coisa coradinha, natural Ainda pela feira Comprei esse corretivo aqui da Vult Que já fiz resenha aqui pra vocês Que eu não aguentei Eu falei, vou fazer resenha logo E foi 22 reais, 20 e poucos reais Se não me engano E comprei esse esmalte aqui Essa aqui é a cor Urbana Que é um tom cinza Então esses dias todos a gente sempre tá unha doida Pra aplicar esse esmalte aqui E o esmalte foi 5 e pouco, se não me engano Na feira foi basicamente isso que eu comprei E eu conheci a marca Phelps Marca de produtos capilares E eu ganhei o cronograma capilar Que são dois produtos Vem o banho de verniz e o SOS Olha o cheiro dele é maravilhoso Esse aqui é um creme branco Esse aqui é o banho de verniz Que promete brilho intenso Esse daqui é o SOS Olha esse potinho vermelho O cheiro já é mais adocicado Mas é maravilhoso também Muito encorpado Não cai de jeito nenhum Vou ver nessa caixinha aqui E eu vou compartilhar com vocês com certeza Quando eu testar Se vocês quiserem resenha Também ganhei essa máscara de hipernutrição Arula Que também é um creme muito cheiroso E creme de nutrição perfeito Pra quem tem cabelo com química Usa muito escova Bebelice, branco Vou mostrar pra vocês Comprinhas assim Aleatórias Que eu fui fazendo No decorrer dos 10 semanas Em algumas lojinhas Esse kitzinho aqui Com 3 ampolas Bombas de hidratação Da Niel De chocolate Que promete hidratação E mais brilho em 3 minutos Rolinha desse tamanhozinho aqui E eu já usei uma por completo Deu pra 3 aplicações E gente Eu gostei Se vocês quiserem também resenha Deixa aqui nos comentários Foi 8 e pouco Se não me engano Foi menos de 10 reais Semana passada Eu fui no centro da cidade Passei por algumas lojinhas lá Eu comprei esse prime aqui Da Louise Ance Que eu vi muita gente comentando É o prime HD Promete diminuir a aparência De poros Linhas de expressão Reduzir imperfeições Eu paguei 11,99 Inicialmente Eu achei o aspecto dele Parecido com o prime Da Da Ruby Rose Mas eu ainda vou analisar ele Um pouco melhor Pra ver como que é a performance dele Antes de comprar esse prime Da Louise Ance Por curiosidade Eu já tinha feito pedido Já tinha até comentado Com vocês em vídeo Eu comprei O prime Da Quem disse Berenice O prime aqui é bem comentado E eu me segurava bastante Desde o seu lançamento Porque eu achei 50 e pouco reais Um valor Um pouco salgado E na semana que eu comprei Ele tava na promoção Eu compartilhei essa compra Essa dica de promoção Nas redes sociais E ele tava Por 30 e pouco reais Aí eu tive mais um desconto Porque Um tempo atrás Eu comprava muito Pelo site E aí saiu Por 32,50 De 50 e pouco reais Saiu por 32,50 Então eu gostei Muito desse valor E eu comprei E eu já tenho usado Faz um tempinho Ele promete Efeito blur Muito semelhante Aquele da L'Oreal Revitalift Blur Mágico Mas eu tô testando Um pouco mais E eu venho compartilhar Com vocês aqui Se vocês quiserem Uma resenha Uma comparação dele Passando pra farmácia Droga raia Mais precisamente Comprei finalmente O pó Fit Me Da Maybelline Segurando o pó pra ele Porque eu uso bastante O da Vult Eu queria um clarinho Pra fazer aquele procedimento Que a gente aplica Em cima do corretivo Paguei 34 reais Se eu não me engano E foi antes Do Black Friday Se eu tivesse esperado Um pouquinho Tinha comprado Até mais barato E a numeração É o número 100 Passei novamente Pela Miss Biju Da Taquara Estou virando quase O sócio daquela loja Que eu já falei Com vocês no último Vídeo de comprinhas Mas eu sempre tava Passando por lá Em busca do corretivo Da Jasmine Gente Como tem gente Que comenta Sobre esse corretivo Infelizmente É difícil de ver Quer dizer Não é que é difícil de ver Não vem a numeração Na embalagem Só que no dia Esse tom era o tom Mais claro Que tinha disponível Na loja Na hora que eu testei Até achei que seria Um tom próximo Do minha pele Que ficaria legal E eu cheguei em casa Quando apliquei Ele deu uma oxidada Escureceu Não ficou tão legal E eu paguei R$12,99 Mas eu comprei ele No tom certinho Já vou falar pra vocês Nesse mesmo dia Eu vi esse iluminador Aqui da Louis Ancy Na loja Bem bacana É Plate Highlight E eu paguei R$14,99 Nesse produto aqui A embalagem é assim O iluminador fica aqui Ele é mais pra um pó Do que iluminador Ele não é muito iluminador Achei que essa parte Aqui era esponjinha E essa parte Era iluminador Ó Tem um espelhinho aqui Esse tom aqui É o C Tá aqui atrás Ele não tem nada de brilho Ainda nessa loja Comprei a caneta delineadora Da Tango Que é interessante A pontinha é bem fininha Ele é bem preto Ó Preciso No dia eu testei na minha mão Ficou por muito tempo Foi R$14,99 Nessa lojinha também Achei a durabilidade A pigmentação dele Muito boa Uma canetinha baratinha E eu vou usar mais vezes E conto pra vocês depois Por curiosidade também Por enchimento Comprei esse corretivo aqui Da Max Love Achei salgado Não sei nem por que Que eu comprei Gente Mas eu achei interessante Esse aplicador dele Já comentaram comigo Que não é tão bom Esse corretivo Vou testar ele um pouco melhor Ele é assim Vem com esse aplicador aqui Vocês estão vendo Que tá branquinho Eu já girei Já fiz de tudo O corretivo Não sai Vou ter que quebrar Um pouquinho a cabeça ainda Foi R$19,99 Esse corretivo aqui Consegui gente Futuquei tanto Que eu consegui Aqui ó Apertei Ele sai aqui Eu acho que pode aplicar Diretamente na pele E ó A textura dele é líquida Pra cremosa Eu tô vendo que ele tem Um fundo rosado Que tem um cheiro desagradável E ele tá ficando rosado No grau Tá legal não Mas de curiosidade Eu acho que acabei Quebrando minha cara Mas enfim Vou testar mais Passei pelo Mercadão de Madureira E gente Eu fiquei encantada Com a quantidade de lojas Que eu encontrei Muitas dessas lojas Indicações de queridas Eu vou ter que falar o nome aqui Porque elas me ajudaram muito Indicando Karina Saar Minha linda Um beijo Me deixou várias indicações Pra que eu não pagasse mais caro Nas minhas maquiagens Obrigada Lívia Figueira também Um beijo minha linda Muito obrigada Também postei lá nas redes sociais Dei uma passada em Madureira Com a minha irmã Aproveitou pra visitar Algumas lojinhas E gente Encontrei muita coisa Inclusive tem uma lá Que parece que tem um mês Só que inaugurou Que tem todas as marcas Que vocês imaginem Eu não sei o endereço certo Fica no calçadão Bem na calçada Do calçadão de Madureira Grudado no McDonald's Então é super fácil de encontrar Desde cara Com o corretivo da Jasmine E como eu relatei pra vocês O meu problema Com relação ao tom Aquele tom de fato O tom que eu comprei De fato Serveria só pra mostrar Pra vocês a resenha E eu não conseguiria usar No meu dia a dia Encontrei o tom mais claro Nessa lojinha Eu esqueci o nome agora Eu vou deixar bem Eu vou deixar o nome dela Bem aqui abaixo Na legenda E paguei 10 reais No corretivo Se eu não me engano É o preço que tá Praticamente todo mundo pagando Ele é o tom mais claro Com fundo amarelado Não tem numeração Gente Vai ser difícil Eu vou falar pra vocês Olha da Max Love Como ficou rosado Esse aqui é da Jasmine Olha a diferença Muito bom Eu testei até no carro ontem Eu gravei no snap Pra mostrar pra vocês E de fato Ele dá uma cobertura Muito boa Já essa semana Eu vou compartilhar com vocês Esse corretivo Inclusive acho que vou fazer Uma semana de corretivo Porque eu comprei vários corretivos Gente Então eu acho que eu vou compartilhar logo tudo Eu fiquei muito encantada Com esses cílios postiços aqui Que eu encontrei Gente Eu não lembro aquele da Huda Beauty Huda Beauty Então Só que ele é pequenininho E ele é da marca Miss Friend Muito interessante Eu comprei esses dois aqui O 3 e o 7 Esse Alongados e cheios Curvados E a embalagem é assim Achei muito bacana Comprei esse aqui também Que é da Miss Friend Minha irmã comprou Falou compra Compra que tá bonito Que é bonito Eu falei tá bom Foi 6 reais E ele também é bem volumoso Comprei essa paletinha de corretivo Da Loisance Da salinha Play E foi 10 reais Gente 10 reais 5 tons de corretivos cremosos Como eu não sabia quando eu ia voltar em Madureira Eu falei Gente eu vou adquirir logo Porque eu não sei né Então ó Essa paletinha aqui Achei bem interessante Ela compacta 10 reais Nessa mesma loja Ainda em Madureira Só que numa lojinha Dentro do Mercadão Que se chama Lux Makeup Eu comprei esse Curvex Aqui da Macrylan Que foi 3,50 Achei um preço bom Eu tenho usado bastante Curvex Também Eu já tava um pouquinho antigo Eu comprei esse daqui E comprei esses dois batons Aqui da Ricoche Que foi Quanto? 10 reais cada um Um se chama Balé E outro Pérola Na hora eu testei lá na loja Eu achei eles lindos Eles são mate Porém metálicos Esse daqui É o Balé Olha como ele é bonito Pérola Esse Pérola É muito diferente Gente Ele é diferentão mesmo Mas eu achei ele tão bonito Ele tem um fundo acinzentado Muito bacana Que talvez até Dê pra misturar Com outros batons E lá por Madureira Foi só isso Só isso Porque né Não precisa mais Agora eu vou compartilhar com vocês Três produtinhos recebidos Que chegaram aqui Esses dias E eu sei que vocês gostam Eu também adoro Fico muito feliz e emocionada Quando a marca Entra em contato com o blog Assim a gente sente Uma satisfação muito bacana De uma confiança De uma oportunidade Da gente testar E compartilhar em primeira mão E isso é muito bacana Eu vou chamar a vocês primeiro Essa caixinha aqui da Paiô Corretivo líquido A marca tá lançando A sua linha de corretivos Vieram três tons de corretivos É um corretivo líquido HD Diz que promete alta definição Redução de bolsas olheiras Produto hipoalergênico Máxima cobertura Efeito mate Fácil e plá Prática A aplicação A gente é assim A embalagem de gloss Como a grande maioria Esse aqui mais clarinho Com fundo rosado Esse também é claro Mas tem um fundo mais amarelado E esse daqui Acredito que seja Mais pra pele morena Ó Como vocês podem ver no tom O aplicador é bem parecido Com aquele corretivo Da Tracta O primeiro Esse aqui é o tom mais claro A textura dele Já dá pra ver Que é bem encorpada Eu vou testar mais E depois eu conto pra vocês Aqui em casa também chegou Essa semana essa caixinha Com a linha completa Hidrodetox Da Elcev Gente eu fiquei muito feliz Eu comentei com vocês No vídeo resenha Que eu só tinha comprado O shampoo Que inclusive eu gostei Do resultado Não tinha comprado Os outros produtos E eu fiquei muito surpresa Essa semana Quando chegou o kit completo Falei gente Não acredito Veio a máscara É bem cheiroso Igualzinho o shampoo Aí veio o shampoo Que eu já tenho Maravilhoso Eu uso ele bastante E veio o condicionador também Veio a necessaire pequenininha Assim pra botar maquiagem Uma bolsa de praia Bem grandinha Aqui Uma bateria externa Pra poder carregar o celular Gente Fiquei muito feliz Em receber esse mimo aqui Quem é que não precisa Quem é que não gosta De uma bateria externa Pra carregar O celular Sempre deixa na mão Na hora que a gente precisa Pra finalizar O produto que eu recebi Hoje Eu nem mostrei pra vocês Ainda nas redes sociais Chegou mais um kit De produto da Atrus Pra conhecer Pra testar Que é Hello Summer Ele é Miracle Verão Então basicamente É um kit Pra cuidar dos fios Pra quem vai pra praia Vai pra piscina Deixa os fios Expostos ao sol Linha de proteção E de cuidados Para o brilho Então foi isso meninas Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Comprinhas O que tem de novo Recebidos Se você gostou desse vídeo Se você gosta desse tipo de vídeo Já sabe Clique aqui no gostei Pra eu saber que você gostou Se inscreva no canal Pra ficar por dentro Dos últimos vídeos Deixa aqui nos comentários Quais produtos Que vocês mais gostaram Qual vocês querem Resenha primeiro Que eu venho correndo E já saio postando pra vocês Que essa semana vai ser intensa E antes de ir embora Eu tava vendo os comentários Do vídeo que eu acabei de postar E eu vou mandar um beijo Pra Ellen Novais Ellen Novais Foi pra você que ia mandar um beijo Um beijo minha linda Obrigada pelo carinho Então foi isso meninas Vou ficando por aqui Um grande beijo Fique com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau